Olá, irmãos, bom dia. Prazer poder estar de volta aqui para compartilhar nessa manhã, nessa tarde ou à noite mesmo, mais uma porção da Palavra de Deus. E hoje, meditando essa semana, eu queria deixar para os irmãos Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Porém, antes de ler o texto, a salvação que nós recebemos da parte de Deus nos trouxe muitos privilégios. Quais privilégios são esses, pastor? Nós fomos unidos a Cristo. Nós temos hoje a garantia que nós temos uma união com Deus, por meio do seu filho Jesus Cristo. Paulo vai escrever aos romanos, vai dizer que agora nós temos paz com Deus por meio do seu filho. Nós éramos filhos da ira, nós éramos destinados, estávamos destinados à perdição eterna e hoje nós temos, por meio do seu filho, união com ele. Nós temos também uma participação nesse reino com ele e, sobretudo, nós temos uma grande responsabilidade. Privilégios trazem responsabilidades. Quando nós fomos abençoados por Deus, por meio da salvação, nós temos também participação nesse reino. E qual é a nossa obrigação com isso? Qual é a nossa participação? Nossa participação é o testemunho. Mas, esse texto que eu escolhi falar com os irmãos hoje é muito mais de encorajamento para os irmãos, acerca do dia a dia que vivemos, porque é uma palavra para o dia a dia, é uma palavra para cada dia, uma palavra de encorajamento, uma palavra de direção. E esse texto de Hebreus 10, 19, é muito conhecido e o escritor vai dizer assim, tem depois, irmãos, ousadia ou intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado com água pura. Esses privilégios que nós temos, da salvação que recebemos, nos dá esta liberdade dos momentos de mais adversidade que enfrentamos, de lutas que enfrentamos, de ter acesso à presença de Deus. Você agora, na sua casa, enfrentando suas lutas, suas dificuldades, na família, na vida sentimental, na vida emocional, nós temos acesso junto ao pai, por meio do seu filho Jesus Cristo. Mas, o escritor nos deixa alguns princípios aqui que são educativos para a nossa vida como cristãos. Ele não deixa esse acesso sendo levado ou nos levando a esse acesso de qualquer forma. Ele coloca princípios espirituais para que a gente chegue na presença de Deus. E o primeiro princípio é com o coração sincero. Derrame o seu coração na presença de Deus nesse dia, meu irmão. Derrame o seu coração na presença de Deus. Derrame o seu coração com sinceridade. Coloque o seu coração aberto. Exponha o seu coração diante de Deus com a plena certeza de fé no seu coração, tendo o seu coração, tendo o seu coração purificado. Peça perdão pelos seus pecados. Aproxime dele. Entre com fé e o Senhor, certamente, com sua graça e poder, há de lhe responder, lhe dar força e o poder dele para você vencer a sua dificuldade. Tá bom? Deus te abençoe. Fique na paz e que essa palavra te faça muito bem.